Olá galera, estamos aqui realizando mais um sonho e conhecendo a neve pela primeira vez, estamos em Ushuaia, no fim do mundo literalmente Literalmente, é o último país da América do Sul, é isso? É, tipo, é o país lá da Pontinha, gente, vou deixar um mapa aí pra vocês verem e é o país que tá pertinho da Antártida Então, tipo assim, Antártica É Antártica ou Antártida? Acho que é Antártida Gente, tem muita coisa top pra fazer, a gente vai fazer muito passeio bom, vou deixar o valor de tudo aí E olha isso, dá uma voltinha aí pra você Estamos rodeados de várias montanhas de neve aqui, ó, centrinho onde tudo acontece Então, aqui tem a placa do fim do mundo, ó Ah, é, mostra a placa Que fica mais ou menos aqui E aqui a gente tá basicamente no portinho, né, tem essa rampa do porto E logo aqui atrás é a avenida principal, a gente vai começar a nossa jornada E antes de tudo, a gente tem que trocar dinheiro, né? Sim, e carimbar o nosso passaporte, vamos lá então Então vamos lá pra conhecer Bom, agora nós chegamos aqui na Secretaria de Turismo de Ushuaia Aqui você pode tanto carimbar seu passaporte com os cariminhos fofinhos que tem aqui Quanto pegar um certificado por você estar na cidade mais austral do mundo Vamos lá, já mostro pra vocês Olha que legal esse lugar que estamos agora, gente Fica bem aqui na frente, onde a gente fez a foto da plaquinha Que é que você pode carimbar um certificado Então nós pegamos aqui o nosso certificado de Ushuaia E aí tem vários carimbos O Neto já tá aqui fazendo vários carimbos no dele Depois eu vou fazer no meu E vamos fazer também no nosso passaporte Pra deixar de recordação aqui de Ushuaia O Neto já pegou aqui o passaporte dele, ele vai carimbar Com qual que você vai carimbar? Vai carimbar com esse aqui, que foi o que eu mais gostei do farolzinho Faz bem bonitinho Aê, carimbado Essa daqui é a rua principal, gente A San Martin, que tem tudo Tipo assim, tem os restaurantes, as lojas, um monte de gente E aí, olha que legal Tipo, quando a gente olha assim pra cima, olha lá Tem as montanhas Ai, pelo vídeo não dá pra ter tanta noção, gente Mas é muito lindo E aí essa San Martin tem todos os restaurantes, as coisas E nós vamos jantar aqui, por aqui a noite também Nós almoçamos aqui nela E nosso hotel também aqui nela Aqui é bem pequenininho, né amor? Ushuaia é tipo bem pequenininho A gente tá fazendo tudo a pé Basicamente uma rua com vários comércios Só os passeios que vão ser longe Que aí tem que fazer de transfer, né? Enfim Estamos indo na West Union É, a melhor cotação aqui na real Só que o negócio é o seguinte Você tem que fazer pics com 3 dias de antecedência Pra trocar o dinheiro que a gente não fez É, a gente vai tentar A gente vai tentar trocar dinheiro Só que pra trocar dinheiro Você tem que abrir um chamado no aplicativo Pra tentar trocar na loja A gente já viu E tamo indo agora pra ver se a gente vai conseguir Não, mas calma aí Eu quero mostrar pra vocês A vista aqui de trás, gente Olha isso É muito lindo Ó, pessoal Acabamos de chegar pra trocar o dinheiro na West Union Ficar aqui dentro do Carrefour da cidade, tá? E a fila é bem grande Olha, tem essa fila aqui Depois, ó Tem mais essa fila aqui gigantesca Mas, pô Vale a pena esperar um pouquinho aqui Porque é a melhor cotação da cidade, né? Então, pô O dinheiro vai valer o dobro Trocando aqui E a Bata tá lá esperando A gente conheceu alguns outros brasileiros Que estão lá na frente Já estão meia hora na fila Mas vamos ver Qual é que vai ser, né? Bom, acabamos de sair lá da West Union Deu certo Nós fizemos um PIX de mil reais E aí nós retiramos 55 mil 620 pesos É dinheiro pra caramba Tô com um malote no bolso Então compensa muito na Western Porque, tipo assim Melhor cotação É a melhor cotação A gente viu em outros locais E tava dando aí 30, né amor? 30 mil pesos pra retirar Não, 30 mil pesos Ah, tá, tá É, tipo, dá o dobro Então vale muito a pena E aí você tem que fazer um PIX de dois, três dias antes E aí você vai aqui no Carrefour mesmo E retira Olha isso Tem essa Plaquinha É uma das, né? Letreiro, letreiro É um dos Tem esse letreiro também, né? A gente já foi naquele do Fundo Mundo E agora a gente tá nesse aqui E esse daqui tem um fundo bem legal Com as montanhas Tem um lago Tem um laguinho aqui, ó E olha que legal E olha essa vista Mostra ali, amor Gente, parece um filme Olha essas montanhas Pô, e aqui você fica rodeado de montanhas cheias de neve, ó Tem montanha pra esse lado Tem montanha ali pra trás, ó Tem montanha pra esse lado aqui, ó E agora nós vamos fazer umas fotinhas aqui Agora Acabamos de sair lá da Western Union E chegamos aqui no hotel que vamos ficar Aqui o check-in é só uma hora Então nós ficamos conhecendo um pouquinho aqui de Ushuaia Até dar, né? O horário do check-in E aí você pode deixar suas malas guardadas aqui E gente, aqui é muito quentinho Sério, maravilhoso E o nome do hotel chama Los Naranjos, né? Los Naranjos A gente vai fazer um tour lá pelo quarto Bora com a gente Chegamos no nosso quarto Bora conhecer com a gente Ah, que gostoso E ainda tem uma vista aqui Bom, aqui tem um banheirinho Olha, com banheiro inclusive, legal E vamos ver a vista, né? Que é o mais importante Nossa, tem a vista ali de onde a gente tava Que a gente fez, ó, de Ushuaia Tá vendo? Tá ali, ó Não sei se dá pra enxergar pelo vídeo Mas a gente tava ali Deixa eu aproximar aqui Bem-vindos Ushuaia Porra, surreal, hein? Muito gostoso, velho Estamos correndo aqui Que a gente tá indo jantar A gente marcou Pra jantar às 8 São 7h50 A gente tá voando Tá um pouquinho longe ainda Porque aqui, gente Tem que, alguns restaurantes Tem que reservar É bom reservar Então se você chegar aqui No dia que você chegar Já reserva, tipo, pra semana inteira Já anota, né? Quais vocês querem ir Ai, tô morrendo E é isso Já fez com dois restaurantes É Super legal, assim Que era que a gente mais Curtia os dias que a gente tava ali E vamos ver Que, cara Esse que a gente vai E agora é muito foda É muito diferente Vamos lá com a gente Chegamos aqui agora Pra comer Dois caranguejos Olha que grilho Vamos ver agora Se o primeiro indicado Esse restaurante Vai ser gostoso agora, né? Que beleza Vamos retirar agora A nossa janta Olha que legal E pega ela direto aqui, ó Olha que loucura, cara Que doideira, velho Nossa senhora Ó, tem enterona Pegou Virou E agora vai direto pra cozinha O bicho é que eu tô preparada Dá pasma aí, né? Doideira Olha como a gente faz fazer Tá no campo é pra jogar, né? Fazer o que? Bom, tchau O rosto veio aqui Ensinar a gente a cortar Porque é só 10 centavos Tá, permiso Então é assim Agarramos a extremidade Sim? Sim A cortamos por aqui Cortamos ao meio E vamos cortando Todo a lo largo Uma E outra vez A cara de desespero do Neto Pegamos basicamente aqui na metade da centona Mesmo basicamente metade E olha isso aqui, ó A garrazinha dela agora Quem será que vai ter coragem de comer isso aqui? Você tem coragem? Pô, mas vou te falar Foi surpreendente Porque por mais seja estranho Tá muito gostoso, né? E ele vem com um molhinho aqui, inclusive Ó, que você dá uma mergulhadinha A carne nesse molhinho aqui Fica muito saboroso, velho Eu tô amando a experiência, velho Eu tô amando a experiência, gostei Bom dia, segundo dia aqui em Ushuaia Estamos prontos Que hoje nós vamos começar nossos passeios Vamos tomar um cafezinho da manhã agora E partiu E tamo tudo trajado aqui Porque aqui tem que estar preparado Tem até a botinha galocha Que parece de lavar quintal E é isso Bom, já amanheceu aqui em Ushuaia Começamos o nosso tour hoje aqui Com a Jaque Ela já inicia o dia tirando essas fotos incríveis Com o Nascendo Sol Nos principais pontos turísticos aqui Então ela buscou a gente no hotel E eu tava fazendo um super tour Vamos dar parada A gente veio aqui no... Glaciar o que é o nome daqui? Martial, né? Glaciar, Martial é isso, né? E olha que surreal, cara A gente pega esse lago aqui Com toda a vista da cidade E essas montanhas incríveis Olha, acabamos de chegar aqui, ó Na entrada do Parque Nacional É por aqui E aí só no verão que tem que pagar a entrada, gente No inverno não No inverno eles só liberam aqui Olá, bom dia Como ele vai? De Brasil Ah, e paramos aqui, ó Olha que delícia Uma raposinha Que lindo, cara Chegamos em algum lugar aqui Largaram a gente Não tem noção onde a gente tá Na verdade, ó Quarta parada aqui A gente foi deixado na beira desse lago Pra gente fazer uma caminhadinha aqui Tem uma entradinha ali bonitinha, ó E a gente tá bem dentro do Parque Nacional Aqui E a vista é surreal, ó Não sei se dá pra ver no vídeo Talvez não por conta da claridade Mas aqui atrás, ó São as cordilheiras lá do Chile Então a gente tá bem entre a divisa Entre a Argentina e Chile Então a gente vai curtindo aqui, ó Não tá nevando tanto Era pra tá nevando mais por conta da época, né? Mas a gente vai fazer essa caminhadinha E a vista é linda também Aí bora lá Dez minutinhos de dia Já estamos aqui, ó Fazendo a Senda Passeio de la Isla Vamos fazer uma caminhadinha aqui Na verdade é uma trilha grande De 30 minutos, né? Só que a gente vai fazer um bate e volta ali Mais ou menos, né? Fugimos da trilha aqui Olha o que a gente vai fazer agora Aventura Olha isso, gente O rio Simplesmente em cima de um rio De um lago aqui, ó Everybody Para, doido Você quebra esse negócio Bom, hoje acertamos aqui, ó Estamos no Quar 1900 Um lugar super gostoso Com uma música deliciosa Chegando quase no fechamento aqui Mas super vibe boa E olha que delícia Eu pedi um risoto de centoja Que é aquele caranguejão que eu comi ontem E a Bá pediu aqui, ó Uma costela com purê Que parece estar bem bonita também Galera, chegamos em um dos passeios Que estávamos mais ansiosos E tá um frio lascado ali Especialmente um boneco De neve mesmo Estamos tendo contato com a neve Pela primeira vez, né? De pertinho E estamos aqui no Parque Austral Que é a da Brasileiros Em Chuaia Nós somos convidados Para mostrar para vocês Que é lançamento Faz pouco tempo Que eles inaugraram aqui, né? E simplesmente A gente vai fazer O melhor passeio Que é uma aventura na neve Vocês não tem noção, cara Mas não dá spoiler Vocês vão ver Acompanhem aqui Que vem muita coisa Da hora pela frente Eu vou mostrar aqui para vocês Como que é Que é lindo E eu vou mostrar a primeira parada Primeira parada A gente vai conhecer aqui, ó Um bar de moto Que você consegue fazer Uma degustação de gin E vamos mostrar tudo para vocês Puta que ansioso que eu estou, cara Olha que incrível Gelinho no pé E bora que bora, papai Então a gente vai degustar Alguns jeans Eles comercializam também E a decoração aqui Ela é bem temática Toda temática Forma de motos mesmo Está vendo, ó Tem várias motos Diferentes aqui, ó E é uma jeans toneria Só aí Olha que legal As motos antigueiras As peladinhas aqui, ó Tipo Os modelos Café Racer mesmo Está vendo, ó Bem legal aqui Bom, já estamos indo Então, ó Estou equipado com a GoPro Para tentar filmar Um pouco do passeio A bata super preparada também Super equipada Com as roupas Ela já tomou escorregão Ó, e estamos aqui com a nossa querida A melhor instrutora Que fala o melhor portunhol Do planeta E estamos aqui a caminho já Olha que legal, ó Então você vem aqui entre as árvores Aqui pisando na neve E vamos ver Se é tudo isso não Bom, acabamos de entrar aqui Nós somos o primeiro grupo Então aqui é onde a gente vai se reequipar Colocar os capacetes E aqui tem basicamente dois grupos Nós vamos primeiro na motinha Quem não for Vai tomando um vinhozinho Um chocolate quente Aqui dentro, tá? Então Mais ou menos essa aqui é a estrutura E vamos com tudo agora Galera, vocês não tem noção De onde a gente tá aqui, ó Já subimos na moto Olha isso, gente Já tem um bisu Ele fica nesse bisu Que surreal, papai Deixa eu segurar aqui na tela Melhor que eu tô de luva Tá horrível pra segurar Galera, isso é muito tirado Olha isso Bom, na primeira parada Aqui na moto na neve A gente para pra admirar O pôr do sol Então tá todo mundo parado aqui A gente para pra tirar A última fotinho aqui Se despedir do sol Porque o passeio agora É moto na neve No escuro, certo? Então Vamos tirar umas fotinhos agora Daqui a pouco a gente segue o caminho aí Mas muito legal essa motinha Bom, e nessa escuridão Acabamos de finalizar aqui O passeio de moto Tamo voltando agora aqui Pra nossa base Por quê? Agora a gente vai rolar Um open bar de vinho Um open bar de Chocolate quente Olha que legal Você pode ficar aqui No esquibunda Brincando E mais tarde Vai ter Simplesmente Um rodizinho de fundir Pra nós aqui E olha que legal A gente tá entrando ali Pra comer o fundizinho Só que aqui fora Escolhe a altura Escolhe a altura que você quer descer E vai embora Bom, a bar vai agora Diretamente pro esquibunda Olha que legal Tem vários estágios aqui Que você pode subir Um, dois, três e... Um, dois, três e... Taca no chocolate aqui Taca no chocolate aqui E vai embora Muito legal Bebida A vontade Fundir A vontade Estamos amando aqui Aqui no segundo dia E olha que café gostoso do hotel É bem parecido com o do Brasil Na verdade Ó, croissant Presente e queijo Juntos assim Que da hora, mano Caraca, velho Estamos aqui, ó No ponto de partida Olha que loucura